Ecolive Mix com DJ Ecolizinho Quando você faz amor, você pensa em mim Quando você está sozinha, você fala de mim Quando toca o telefone, você atende Você pensa que sou eu Foi apenas uma noite, que passamos juntos Você ficou com a fotografia, mais bonita que eu tinha Tudo isso ficou marcado, no meu pensamento Feito um pássarinho, voando sem direção Ai, amor, amor Por favor, espiral da mão Por favor, espiral da mão Quando você faz amor, você pensa em mim Quando você está sozinha, você fala em mim Quando toca o telefone, você atende Amiga Escucha bem, esta canção Em mim, eu vou gostar? Eu gostar de você, um fã bom E eu quero dizer, carinho, te quero Eu quero a guitarra, muitas vezes consolava A minha soledade, tento de chorar, tento de sufrir Eu te quero, amiga, cambia, cambia, bocandane A distância, não me vai parar, não me vai impedir De quererte ayer Eu não posso viver sem o amor, eu só quero sentir o calor Só lamento um beijo, um beijo Tu és para mim um dolor, cállate carinho por favor Baby, dame um beijo, baby, baby, baby Eu não posso viver sem o amor, eu só quero sentir o calor Só lamento um beijo, um beijo, ei, ei, ei Tu és para mim um dolor, cállate carinho por favor Baby, dame um beijo, baby, baby, baby Oh, cariça, te quero muito Amor caliente E eu nunca consciente, carinho meu Solamente um beijo, um beijo Mmm beijo, um beijo, um beijo, Darren B. 1 Além da tua amizade, não basta apenas o teu carinho Visto uma ansiedade, na vontade de estar sozinha Quero dizer com tudo isso, repartir para sempre Não sei decorrer a tarde, eternamente Triste a solidão Triste a não, triste a não Ainda é só Triste a não, triste a não Juro que te amo, não posso mais esperar Não sei decorrer atrás de ti Juro que te amo, não posso mais esperar Não sei decorrer atrás de ti Importamente Oh, no Oh, no, 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 no Oh yeah Oh no, oh no Pensas que é fácil esquecer Pensas que é fácil deixar E de te amar Pensas que é fácil esquecer Pensas que é fácil deixar E de te amar Vou refletar comigo Mas vou pensar Com uma mentira Na cá me li pra falar Mas vou pensar Ei, ei Dessa de ciúme Dessa de coto Da tudo nem quase Pensas realmente de mim Amigo Amigo Crio que tu Crio que tu Me conheces bien E então E então por que Estás olvidando de mim Amigo 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 Baby, oh baby, sexy baby Sexy baby, oh baby Sexy baby, oh baby Sexy baby, ah 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 Baby, mmm Sexy baby I have a girl She is a beautiful baby Talk to me, talk to me I said tell me Where you going Be this, be this I need you tonight Cause I love you Spirit love Spirit love Spirit love, oh baby Spirit love Spirit love, oh baby Spirit love Sexy baby Baby, oh baby Sexy baby Baby, oh baby Oh baby, oh baby Sexy baby, oh baby Baby, mmm Sexy baby I love you Oh baby Oh baby Oh baby Yeah baby I love you Spirit love Ka yua, 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 yuao, yua O love é espiritual Porque eu amo você Eu preciso Eu amo você Eu preciso Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu não posso 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 Espiritual No, 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 Spirit love Spirit love No, 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 Spirit love Spirit love Spirit love, oh baby Spirit love Ecolive Miss Com DJ Ecolizinho O DJ Ecolizinho É muita carga no momento Dina Boa sada Mãe tempo Mãe tempo Dina Você não aguenta O Glossom Tine Tine Pepe O Glossom Tine Boa sada Tine 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 Pepe O Glossom Oh no Oh no Oh no Oh no O� e 잘못 O no Dina love me Dina, Dina need me Dina, Dina want me Dina, Dina want me Baila comigo, Baila comigo Dina Assonda lambada Baila comigo, Baila comigo Dina Assonda esta semba Baila comigo, Baila comigo Dina Assonda aqui samba Baila comigo, Baila comigo Dina Oh baby, 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 baby Oh Dina Oh Dina Come on baby Come on Dina Oh Dina Oh Dina Oh Dina Oh Dina Dina, você nem lenta com o som Dina, eu não vou esquecer Dina, você não vai 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 esquecer Se eu já vi Ai, ai, jina, jina love me Ai, ai, jina, jina need me Ai, ai, jina, jina want me now Ai, ai, jina, jina want me Vai lá comigo, vai lá comigo, tina A sonda lambada Vai lá comigo, vai lá comigo, tina A sonda esta cimba Vai lá comigo, vai lá comigo, tina A sonda esta salsa Vai lá comigo, vai lá comigo, tina A sonda ribita Vai lá comigo, vai lá comigo, tina Oh, baby, 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 baby Imagina, imagina, che sa, che sa, poviamo, Imagina, imagina, che sa, che sa, poviamo, Imagine, imagina, che sa, che sa, poviamo, Imagine, imagina, che sa, poviamo, Imagine que estás aqui, se alimentando desde que amou, Que sempre tu imaginas tenter em duas mãos, Imagine te ver aqui, sorrindo bem alto pra mim, Baby, mas que alegria, no no, no no, no no, no no, yeah! Imagina, imagina, chê essa, chê essa propriamente La La Imaginei, imaginei c'est-à provinhando Lá, lá-rá, lá-rá-á Lá, lá-rá, lá-rá, lá-rá-á Imaginei, imaginei c'est-à C'est-à provinhando Imagina, imagina que é isso, que é isso que eu amo É isso, é isso, é isso Imagina, imagina que é isso, que é isso, que é isso, que é isso Imagina, imagina que é isso, que é isso, que é isso, que é isso Imagina que estás aqui, se alimentando deste amor Que sempre tu imaginas tender em tuas mãos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Imaginei te ver aqui Sorrindo bem alto pra mim Baby, mas que alegria Imagina, imagina, che sa Che sa po' viam no Imagina, imagina, che sa Che sa po' viam no Imagina, imagina, che sa Che sa po' viam no Imagina, imagina, imagina Che sa po' viam no Imaginei, imaginei, imaginei Jezá, 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 Jezá É for like me, com BJ, é bozinho BJ, é bozinho É muita caga no momento Alô, xerri Sem querer, e magoei Alô, xerri Sem querer, fiz chorar Alô, xerri Sem querer, e machuquei Alô, xerri Sem querer, e pus a cena Alô, xerri Minhas mãos não são culpadas Nem meu pobre coração Quero te pedir perdão Alô, xerri Minhas mãos não são culpadas Nem meu pobre coração Quero te pedir perdão Escute por favor, xerri Só mais uma chance Para te provar Escute por favor, xerri Só mais uma chance Para te provar Alô, xerri Alô, xerri Oh, xerri Oh, xerri Oh, xerri Alô, xerri Alô, xerri Sem querer, te magoei Alô, xerri Sem querer, fiz chorar Alô, xerri Sem querer, sem querer, te machuquei Alô, xerri Sem querer, fiz assim Alô, xerri Minhas mãos não são culpadas Nem meu pobre coração Quero te pedir perdão Quero te pedir perdão Alô, xerri Alô, xerri Minhas mãos não são culpadas Alô, xerri Alô, xerri Dito cheio é cozinho, há diás pura raquilhança, tá comprovado, é golai Felipe, tem muita carga amada, amém? Me conheci sempre feliz Qual é a razão de que tu estás assim? Olha que a tristeza não te satisfaz Só te deixa sempre magoada Toda vez que tu olhas para mim Só me dá vontade de te tocar No, no, no Em vez de tu pensares noutro alguém Pensa em mim Joyce Pensa em mim Joyce Pensa em mim Joyce Pensa em mim Joyce Lera Pensa em mim Joyce 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 Sabina 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 é a mulher que me faz sentir Que me faz viver meus sentimentos Sabina é a mulher que me faz sentir Que me faz viver meus sentimentos Sabina é a mulher que me faz sentir Que me faz viver meus sentimentos Sabina Sabina Parará 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 Papá, papá, parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará BERATA-appá-PALA O tempo está chegando Eu me estou esperando por ti Sabina Por isso eu canto essa canção Para te contemplar Essa tua foi Sabina, Sabina Sabina, Sabina 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 é a mulher Que me faz sentir Que me faz viver Meus sentimentos Sabina Sabina é a mulher Que me faz sentir Que me faz viver Meus sentimentos Que me faz sentir Que me faz sentir Que me faz sentir Que me faz sentir Que me faz linger Ou 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 Ecolife Meets com DJ Econzinho Ecolife Meets com DJ Econzinho Está comprovado Ecolife Meets tem muita carga no momento